E a Nani People resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa com essa questão aí da linguagem neutra. A Nani People falou tudo e sem papas na língua. É verdade, pé de pano. Vamos ver. Aí eu falei, o outro me perguntou, o que você acha da linguagem neutra? Eu falei, eu acho uma bobagem. E vou morrer achando uma bobagem. Porque o brasileiro não sabe escrever nem português, que dirá o todes. Aí contei, vou falar de novo pra sair em todo o conteúdo jornal. Nani People, ridicularismo. Não estou ridicularizando, estou falando que pra mim não serve. Não se tem esse uso básico disso. As pessoas têm que entender que o artigo define o que é artigo. Se a pessoa não quer ser definida por artigo nenhum, então ela não existe. Aí inventa o E pra falar que ela não tem artigo definido. É o O ou A. Aí põe o E, todes. Aí vou fazer um evento da BRAC. Associação dos Roteiristas. Virtual. Vinha no roteiro lá, boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite a todes. Eu falei, o que é isso? Ela falou, todes, é o artigo definido do negro. Eu falei, todes é o todes, eu prefiro o Nescau. A Nani People não tem papas na língua, ela disse tudo o que pensa mesmo, corajosa. Sim, pede pano. E ela falou na linguagem tradicional, não usou a linguagem neutra não. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda da Nani People? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, ok? Um forte abraço. Capul.